CRNC Foi eleita na noite da última sexta-feira a nova diretoria da Associação Empresarial e Câmara dos Dirigentes Logistas de Campo Herê. Somente uma chapa se inscreveu e foi eleita por unanimidade dos presentes. A eleição feita por aclamação. Durante a reunião, o presidente Sidney de Domênico agradeceu a presença e colaboração dos sócios nos dois anos em que esteve à frente da diretoria. Agradecimento especial feito aos seus colaboradores. Nós inseramos aí o mandato como é feito de cada dois anos. Tem uma nova diretoria e aí nós estamos inserando então 2018 e onde foi feita a quarta Assembleia Geral Ordinária e assuntos diversos referentes à associação e a eleição da nova diretoria. Nós temos também aí várias campanhas que foi feita, dentre elas o Festival de Prêmios que vai ser feito o sorteio dia 27 do 12 às 20 horas aqui na própria sede da Assis. Chamava atenção inclusive durante a Assembleia de que as pessoas preencham os cupons e coloquem na urna para não deixar para a última hora, né? É, é uma coisa que a gente sempre coloca que as pessoas recebam, é feito um rateio na verdade. O que é a promoção? É feito um valor e rateado entre as empresas, dividido entre as empresas que participam do Festival de Prêmios. Então a gente distribui o cupom e gostaria que as pessoas preenchessem na hora. Mas sabemos que todo mundo anda curido e a gente pede então que quem levar para casa que preenche o cupom e deposite na urna. Pois se não fazer isso vai perder a oportunidade de poder participar desse sorteio. Já o presidente eleito, João Elias Dotto, manifestou seu contentamento com a receptividade que teve quando colocou o nome à disposição para dar continuidade aos trabalhos que a entidade de classe do comércio, indústria e prestação de serviços merece em nosso município. É um desafio, né? Para os próximos dois anos, mas estamos aí e vamos tentar junto com os nossos associados desenvolver um melhor trabalho o ano que vem até 2020. A associação aqui de Camporia é bastante atuante, ou seja, os associados pegam junto. Isso é importante também, né? Nós temos um pessoal aí que pega junto, então nesse sentido, mas cada vez mais o nosso interesse é que a classe fique mais unida e trabalha com o desenvolvimento da nossa cidade, então não é só vender e vender, mas também o profissionalismo do comerciante na hora do atendimento, na hora da qualidade do produto, na hora das apresentações do produto. Isso que é importante, então, e para que isso aconteça, o nosso comerciante, o nosso associado preparado, ele vai sentir menos os desafios que cada dia a gente enfrenta. Durante o evento, foi entregue a premiação do Recicla CDL, que contou com o apoio do SICOB original e da Secretaria Municipal de Educação, o ato que contou com a presença da Secretária de Educação, Paula Tonial. Eu acredito que essa parceria entre a SICI, o SICOB e a Secretaria de Educação, ela é muito importante e ela deve permanecer, porque se preocupar com a questão ambiental, com a questão da reciclagem, é um tema que já é muito trabalhado nas nossas escolas e poder contar, então, com o apoio da SICI, também preocupada com os destinos ambientais, então, do nosso planeta e motivando lá as nossas crianças a expressarem todos os seus sentimentos em relação a esses cuidados com o planeta através da expressão artística e propriamente do desenho, é muito importante. É mostrar que o ser humano, ele se desenvolve de maneira integral, na fala, nas ações, na leitura, no desenho, enfim. As crianças se dedicaram bastante, os professores também sempre abordam o tema e quando vem o concurso, então, da SICI CDL, é um motivo a mais para estarem se motivando, já que também tem a premiação, a escolha também feita nas escolas e isso tudo motiva as crianças a se empenharem bastante e, mais do que isso, a desenvolverem uma consciência ambiental cada vez mais responsável e sustentável. É hora de encher a panela. As ofertas dos Max Superbarcados estão deixando até a concorrência de cabelo em pé, seja na linha de alimentação, utilidades domésticas, bebidas e o melhor preço está no Max. No açougue você encontra carnes de todos os tipos e nos balcões de frios, as bebidas lácteas de várias marcas. No Max, toda sexta e sábado, itens em promoção e preço sem concorrência. Para ver tudo o que o Max oferece, só indo lá. Rua Ituporã, 789, Centro de Campo Eri. CRNC CRNC